Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que no Parque de Montserrat podes ver jardins com espécies de todo o mundo? A 4 quilómetros do centro histórico de Sintra situam-se o Palácio de Montserrat e o seu belo parque. Ao longo dos caminhos sinuosos encontramos espécies espontâneas da região, como madronheiros, azivinhos e sobreiros. Mas também encontramos espécies exóticas. Por exemplo, no Jardim do México, temos agaves e yucas, azálias, rudodendros e bambus do Jardim do Japão. E tu, sabes da existência deste parque?